E aí galera, boa tarde, são 13 horas hoje do dia 13 de maio de 2015 Estamos aqui na rodovia Carvalho Pinto, eu disse Carvalho Pinto No estado de São Paulo, no sentido de São Paulo Vou fazer esse vídeo aqui porque a galera fica me perguntando Deixa eu fechar aqui A galera fica me perguntando aí constantemente sobre Poxa, o que você acha de comprar um caminhão e tal, agregar na firma Ficar rico, ganhar dinheiro Eu já fiz um vídeo há um tempão atrás falando sobre isso Quando eu estava lá no arco metropolitano do Rio de Janeiro Eu estava indo para Teixeira de Freitas, na Bahia E eu fiz um vídeo falando sobre isso Mas, não sei, o pessoal não olha os vídeos antigos Eles querem as coisas recentes e repetitivas que eu vou falar o tempo todo Galera, a situação de você comprar um caminhão é bem complicada Não é tão simples e tão assim como se pensa Vou dar um parecer mais ou menos na minha visão Que é o seguinte Hoje em dia as grandes transportadoras Elas abarcam tudo O que tem de bom elas pegam O que sobra Eu estava falando isso aí para o Márcio Por Marcos lá em Ribeirão Preto E também falei para o Nilson lá em Brasília Que eles têm essa pretensão Não quero desanimar ninguém Nunca foi esse o meu intuito Mas a realidade tem que ser dita O que eu digo é o seguinte Frete bom As empresas grandes pegam Se você não sobra para você Você pode analisar a seguinte questão Existe lá um frete super bom em uma determinada empresa E você chega lá com o seu jacareazão lá Com o seu caminhão mais antigo aí 82, 83 Para pegar esse frete bom O que acontece Daí chega uma empresa forte Com caminhões novos Highline Movo Segurado Rastreado Tudo que você pensando em tecnologia tem Para que você acha que a empresa vai dar o frete? Pronto Não precisa nem falar mais nada Aí o que acontece Você está lá com o seu jacareazão Com o seu Seu 1519 Seu caminhão antigo Não estou desmerecendo o tipo de caminhão Entendeu? Isso aí é um fator que Que é o que acontece São caminhões que vão Que vão Cala a boca Cala a sua boca Quem manda aqui sou eu Não é desmerecer o caminhão Porque onde vai um caminhão novo O outro também vai Com um pouco mais de dificuldade Gastando um pouco mais Mas ele vai O que acontece é o seguinte galera Que Daí e tal O cara A transportadora chegou lá Supomos que é um bolo No lido com a cereja O que acontece Os caras recortam ali Ou dá um miolo Para aquela A empresa lá Que chega lá E já Abarca o frete O melhor E sobra o que Para o cara ali O terceiro Que está lá Alegado As cascas Aí você vai carregar Que latinha De ferro De sucata Papel Picado Pedra Ferro Velho Aparas de papel Aqueles fardos De garrafa Pet Palete Sucata Você só vai carregar isso Isso aí é o que eles dão Para o terceiro O terceiro não tem opção O caminhão velho Tem que agarrar aquilo ali mesmo Não tem opção Insiste o fator Como se diz A manipulação Eu sou o grande Eu sou o dono De uma grande empresa Que eu preciso de 50 caminhões Aqui para puxar A minha A minha frota A minha safra A minha Qualquer coisa Aí você O cara chega lá Com Dono de uma transportadora Muito grande Muito forte Eu sou diretor geral Ali do sistema Da logística Da empresa O que que acontece O cara chega e fala Ó meu amigo Toma aí uma caminhonete Importada Para você ir Ó Para passagem de avião E ir para sei lá Para os Estados Unidos Passear Tudo pago Fica no meu hotel Lá Tudo com minha conta Lá Aí coloca os meus caminhões Aí para puxar A transportadora E vocês E tal O que que o cara faz? O cara coloca O cara dá uma caminhonete Importada Dá uma televisão 200 polegadas Com o cara lá Dá uma passagem Para ele Para a família Tudo lá Para os Estados Unidos O cara passear O cara vai ter que pôr Alguém para puxar A mercadoria O cara chega Oferece um O melhor frete Oferece caminhão novo E ainda pega E ainda dá um agrado Para o carro O cara é gerente lá Aí às vezes o dono Nem sabe O cara fala Foi a melhor transportadora Que eu achei Foi a mais em conta Fizeram frete Portanto Os caminhões são bons São novos Uma transportadora Conceituada E acaba Botando a transportadora Para puxar a mercadoria Olha o que que acontece Uma transportadora Chegou A cara Ela disse Nós só queremos Esse frete Aí lá Para a Fortaleza Que é um frete bom Ah mas tem aí Uns reacim Para puxar Umas embalagens Não não Isso aí nós não queremos Dá para os terceiros Os terceiros Vai puxar Com aquele jacaré velho Tranqueira velha E acontece o que Os caras trabalham Pelo óleo Pelo diesel Pela despesa do caminhão Você pode ter condição De ter um caminhão E ganhar dinheiro Desde que você tem Um caminhão bom Bom que eu digo É um caminhão Praticamente no máximo Com um ano Dois anos de uso Uma boa Capital de giro No banco lá Uns 30, 40 mil Que não vai te prejudicar Para que se acontecer Quebrar uma caixa Furar um pneu Estourar um diferencial Algum problema Você Ter o dinheiro ali Para não ficar parado Vários dias Para arrumar Caminhão totalmente No seguro Rastreado Entendeu Todo gabaritado Do jeito que eles querem Caminhão novo Carroceria boa Pneus novos Aí você consegue Um lugar bom Você até ganha Um pouco de dinheiro Com isso Pode até crescer Futuramente Comprar um outro Caminhão Um outro Um outro Com muita sorte Convenhamos que A parte boa Esse negócio aí É como Tipo os taxistas Existe uma máfia Por trás Você não vai chegar Ali na GM Na Não sei Outra empresa Grande aí Onde tem frete Bom vai chegar Vai chegar lá Vai botar o caminhãozinho Lá Encosta lá E vai pegar o frete Não meu amigo Não é assim não Você chega lá As bobiadas Até te roubam O caminhão na estrada Para você sair de lá Você não entra assim No bom No lugar bom Não está dando beijo Grande não Existe uma máfia É igual tipo O taxista Você não vai comprar um taxi Chega lá E colocar lá no aeroporto Os caras não deixam É uma máfia Não é assim Para você entrar Pegar o frete bom não Tem que ter muito conhecimento Aí você não tem Experiência com transporte Não tem experiência Com caminhão Não tem a malandragem De estrada O que acontece Você paga para trabalhar É o que acontece Então existe Essa tal De esquema É o esquema Você está lá Você quer colocar O caminhão lá Na Gêmea Estou pondo um exemplo Para puxar lá Alguma coisa Não é você chegar lá E põe Você tem que ter Todo um conhecimento Toda uma articulação Para você ganhar A cereja do bolo Se não você vai entrar lá Você vai começar A puxar hack Vai puxar palha De ferro velho O cara vai te empurrar O que não presta Aquilo que ninguém quer Então essa é a questão De você ter A consciência De você comprar Um caminhão novo Entendeu Existe a possibilidade De ganhar dinheiro Claro que existe Mas você tem que fazer Um estudo bem antes Um planejamento bem antes Você não vai comprar Um caminhão E sair se enfiando Em qualquer lugar E achando que você vai Rodar o Brasil Fazendo o frete Para cima e para baixo Não é bem assim não Não é bem assim não Aí você vai Acabar pagando Para trabalhar Então veja bem As grandes transportadoras Abracam tudo O que tem de mão Eles pegam tudo Sobre só o cinturo Para o terceiro Para o autônomo Levar Aí vai É tipo uma porrente A cereja do bolo A transportadora Grande pega Depois aquele que tem Um caminhãozinho melhor Leva um pedacinho melhor E aquele que tem Um caminhão mais velho Vai levando açucata Vai levando lixo E assim vai indo Mas funciona assim Então antes de você Comprar um caminhão Analise bem Faça um Té Um Uma pré Um pré-estudo Porque não é tão simples Assim não Mas dá para ganhar dinheiro Desde que você tenha Um caminhão bem Pago Pago O caminhão tem que estar quitado Normalmente Também dá para você financiar Mas você tem que estar Agregado num lugar bom já Tem que ter uma coisa boa Para você Fixa boa Para você ganhar dinheiro Senão você se ferra Daria para estender O dia inteiro Que falar sobre isso Mas está acabando o vídeo Então tem que fazer Um pré-estudo E analisar bem Porque não é tão simples Assim como se parece Não Tem que ter um capital Radar fixo Limite de 120 Um abraço galera Um capital de giro Um capital de giro E um caminhão bom Então galera Ainda retomando o assunto Na primeira parte do vídeo A questão de você Comprar um caminhão E ganhar dinheiro Veja bem Se um caminhão velho Já te dá despesas O caminhão novo também dá Você tem que pôr tudo no papel Você vai ter gasto com pedágio Você vai ter gasto com IPVA Com seguro Com você Com alimentação Com despesas de estrada Com possíveis Danos e perdas Com o diesel caro Que tá O frete muito baixo demais Então é O seu gasto na estrada A reposição de peça Troca de óleo Filtro Manutenção Constante do veículo É Tudo isso engloba Nessa questão Do De você ter o seu caminhão Um caminhão velho Por exemplo Por que o pessoal Não viaja muito longe Com um caminhão muito velho Porque não há Não tem vantagem nisso Você acaba virando Tudo em gastos Então Tem que pôr isso tudo No papel Porque não é Muito fácil Não é possível Ah mas por que tem tanto caminhão? Tem Sempre vai ter E cada vez Vai ter mais Só que é o seguinte Se você não é da área Procure fazer um estudo Bem antes Pra você não se ferrar Tá Porque é uma É uma questão muito delicada Você tem um caminhão Você tem uma despesa Muito alta Manutenção Peças de caminhão São tudo caro Não é igual Uma peça de moto De automóvel Qualquer rolamentinha É 500 600 reais Qualquer correio É 300 400 reais Qualquer É borrachinha De vedar Uma válvula Aí é 90 100 200 reais Então tem essa questão Galera O frete Tá muito baixo É O assunto Ele Se prolongaria Por um bom tempo Mas é mais ou menos Pra você ter uma ideia De como que é A Essa parte Que o pessoal Fica perguntando Comprar um caminhão Ganhar dinheiro É Dá pra ganhar dinheiro Se você tiver um caminhão Bem alinhado Pago certinho Tiver um Capital de giro Pra acontecer Alguma coisa Você não é Você comprou um caminhão Você tá devendo Prestação de 6 mil reais Por mês De repente Você tá indo lá Pro Doreste Quebra uma caixa Na estrada E você não tem um centavo Na ponta do banco Você tá morto Pronto Você vai ficar 15, 20 dias parado Já se lascou Se com o cliente lá Que não pode entregar Não tem dinheiro Pra comprar o material Vai ter que refinanciar A peça Vai ter que abrir Buscar crédito Não sei onde Pra você poder comprar Aquela peça Aí virou uma bola de neve E acaba se lascando Mas não tô desanimando Ninguém não Dá dinheiro Se você tiver Feito um planejamento Um estudo Como qualquer empresa Não é só um caminhão Como qualquer empresa Se você abrir um carrinho Com cachorro quente Uma lanchonete Ou qualquer coisa Se você não tiver Um planejamento antes Não adianta você se meter Se você não é do ramo Você tem que fazer um estudo Fazer um curso Se integrar Se interar De quem é do ramo Pra você poder Se habilitar A fazer aquele tipo De serviço Então Prestar bastante Radar fixo Limite de 120 Prestar bastante A gente tem que fazer um estudo Analisar os termos Os prós E os contras Pra você Tentar ver O que que dá antes Mas é É só uma questão de sucesso Como comprar outra empresa Como montar qualquer empresa Qualquer tipo de negócio Se você não souber Administrar Se você não souber Gerir aquilo ali Você acaba se quebrando E vai falindo Ou vai se endividando Muito mais ainda Do que você Quando você começou o negócio Valeu galera Um abraço Tudo de bom